Opa, tudo certo? Chegamos a terça-feira, hoje é 5 de dezembro de 2023, no análise de hoje vamos falar que caiu o tempo de espera para a emissão do passaporte americano, é notícia que nós já veiculamos aqui, entretanto vale o reforço e eu te conto a partir de agora. Tem uma boa notícia para os solicitantes do passaporte americano, depois de mais de 3 anos de atrasos e longa espera causadas pela pandemia, o tempo de espera pelo documento está menor. Segundo o Departamento de Estado norte-americano, passaportes solicitados sem o pagamento da taxa para acelerar o processo serão entregues no prazo entre 7 e 10 semanas. Antes, a espera estava na casa de 13 semanas. O prazo de entrega do chamado Expedited Service, que é o serviço rápido, um acesso mais rápido no qual o solicitante paga uma taxa para receber o documento mais rápido, é de 3 a 5 semanas, o outro de 7 a 10. Antes, nesse caso de quem paga para ter o acesso mais rápido ao passaporte, o prazo estava na casa de 8 semanas. O valor dessa taxa, uma espécie de fura-fila, essa taxa extra era de 60 dólares, além dos 130 dólares pagos ao governo pelo documento de viagem, o passaporte. Mais de 24 milhões de passaportes foram emitidos entre outubro de 2022 e setembro de 2023 nos Estados Unidos, o que representa o recorde. E, na verdade, só um comentário, né? É porque nitidamente o norte-americano, pós-pandemia, voltou a viajar. Voltou a viajar. Esse é o destaque de hoje. Fica aí a notícia para você que nos acompanha aqui no canal de Daniel Toledo, que tem mais uma sugestão de vídeo para você. Aliás, como os americanos receberam o resultado das eleições na Argentina, hein? Próximo domingo, dia 10, tem posse de Javier Milley na Argentina. Como será que os norte-americanos receberam o resultado das eleições desse liberal de direita na Argentina? Uma boa conversa, inclusive eu participo dela com o professor Marcelo também, Daniel Toledo, e você pode clicar aqui para assisti-la. No Análise, eu volto amanhã. Até lá. Tchau, tchau.